Companheiros e companheiras, quero agradecer aos 72.413 eleitores e eleitoras que tive nesse processo importante em Minas Gerais. Em primeiro lugar, refaço com vocês o compromisso de um mandato combativo, que continue apoiando os agricultores familiares, a reforma agrária, a luta no campo, mas também a luta nas cidades, a luta pela educação, saúde e segurança pública, que possa estar se representando com a mesma valentia e a mesma garra que fiz durante esses últimos quatro anos. Quero também agradecer a todos os que votaram em Fernando Pimentel, porque esse é o aceno da mudança para o nosso estado. Minas está quebrada, falida, isso se deve a uma política equivocada do PSDB e do governo do campo. E é exatamente por isso, para que Minas avance, que nós precisamos agora, no segundo turno, eleger a presidenta Dilma. O que eu te peço não é apenas o voto, mas é que você reaja aos golpes midiáticos que estão sendo propostos e garanta à presidenta Dilma o segundo mandato. Com certeza um segundo mandato que trará para Minas Gerais muito mais benefício, porque acompanhado será o Fernando Pimentel, nosso governador. Os trabalhadores e o povo mais pobre de Minas Gerais e do Brasil não podem ter retrocesso daquilo que foi o Brasil no seu passado. Pelo contrário, temos que pensar daqui para cima. O representante dos trabalhadores e do povo é a presidenta Dilma. O nosso adversário é o representante das elites dominantes e quer fazer com que o Brasil volte ao tempo do neoliberalismo, da fome, da miséria, dos desempregos. Nós não podemos fazer com o caranguejo andar para trás. É necessário agora avançar. Eu tenho certeza que o Brasil vai continuar melhorando. Vote agora na presidenta Dilma. E muito obrigado pelo seu voto.